Teste, teste um dois um dois, olá olá olá, bom dia e boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo mais o vídeo, bora para mais um demo sumido, o nosso vídeo aqui de casa acabou, estamos voltando aí fazer uns videozinhos, espera aí, som, som, não deu som, tem som não? Tem uns palitinhos aí De diferentes formas Cara, não tem só não Ah, tem O que é que tem? Tá baixo Ixi, tem, tá aí alto Olha aqui, tem uns palitinhos Deixa eu abaixar aqui Olha aí, abaixar um pouquinho mais Senão vai ajustar Tá, beleza, 5 player Cara, uns palitinhos mesmo Breakout New game, start and continue No meio de uma ilha A bola caiu na água Cara, que trinho esquisito Ele vai pegar? Tá bom Olha, a menina apaixonou, hein Quer pegar? Tá Cara, é um palitinho doido São de diferentes cores Foi lá Pegar a bola Marzão lindo Cadê todo mundo? Quero ir pegar a bola e todo mundo sumiu Eita Pareceu um palitinho com um chifre O que é isso? Um palitinho com um chifre Que porra é esse? Ele capturou o verminho Parece que morreu Até o x no olho Esquisito doido Peraí Tendo pra prisão Pronto Foi jogar na prisão E raptou a menininha A mulherzinha dele A palitinha Tá Ele deitou Como é que tá acontecendo isso aqui Ah Peta x Ah Ah, tá É tipo um tetris Tá, mas Tá, como é que eu faço aqui, pai? Perdi um Ai Perdi todos Perdi um monte Tá, mãe O que é? Tá, tá Tá Como é que eu faço aqui pra ver Ô, caçamba Tem nada pra apertar, não? Aqui fica reto Ou não fica reto Não Não Peraí, como é que muda aqui? Ah Aqui mudou Tem outro botão aqui, não? Câmera Câmera Ah, tem Tem Apertando o triângulo aqui Ai, cara Vai por cima Ah, aqui, ó Ele fica Ô, botina, velho Aqui, ó Aí ele muda Aperta no quadrado Ele Muda o ângulo Da visão Aperta no triângulo Ele muda a visão E apertando o quadrado Ele, tipo, entorta Caramba É Bem Nhe Sabe que esse jogo Nhe Eu achei interessantinho Por causa que era Um palitinho Que foi sequestrado Eu não achei que seria Esse tipo de jogo, não Não Bem nhe mesmo Não, mas Eu não Ai Tá Como é que eu O que é isso aqui? Nú Cara, é só isso Será que pode ficar só nisso? Ah, se no caso É melhor pra acertar, né? Não Peguei errado A visão A visão assim É O que é estranho Que não 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 Eu Estou tentando destruir oito Só que você Não bate nas paredes Tá vendo? Um Dois Três Três Out Quatro Cinco Não vai, tá vendo? Seis Sete Mais uma Oito Pronto Um Dois Dois Três Quatro Cinco Seis Ah, se jura Sete Oito Pronto Tá, beleza Dezesseis Continua Vai mudar o jeito Ah Ah Se eu me mudar Assim, ó De ladinho Que dá um enfeito chato chato ele passar de estágio para ver se tinha uma coisa diferente esquecer que é mais divertido seria escapar do calabouço aqui para ver se ele é de dois é de dois ah tá o r2 ele meio que é como se transformasse num pinball tá mais eu tô tentando que eu tenho que destruir vou tentar de novo o problema difícil para cacete nossa peraí peraí r2 mais uma tá ele foi aqui cara não sei como é que eu faço para destruir porque tá aqui e não vai ó anuncio r2 tá pegou do lado pegou do outro consegui destruir nossa senhora quase que eu consegui destruir essa bagaça não sei para que isso mas tudo bem mais uma vez não 1 2 e peraí 1 2 e acho que tem que ser virado não sei porque eu tô insistindo muito legal e aí a ver o cara con que não dá conta mais não tentei pra ser interessante Vai para a próxima.